Quer saber, saber Dombra é da site, tu queres um fight Bônus na cara, eu to tipo Mike Tu ta em Malayki, faia no Mike Louie no tênis com o fato da Nike Correira, magala, mãe ta sempre usar o meu flow Minha rima passada é inspiro do som Não tenta nem riqueza, fera que eu sou Power na minha faga pra donde eu vou Com uma mexicana me chamam babino Memo como um flow esquisito Entro no buff e faço mais um wino Pido carinho logo que sou mimo Ta que ta ali, só quero um coro do Wii Rapida mas não me vi, relaxo do divanti Eu to numa faga, cabelo da baby voa Ninguém reclama, já não sou a mesma pessoa Dizem que to frio e essa cena esmagou Me tratando e burrei, só falta meu por a coroa Dizem que eu mudei, é mano não sei De matar em baixo eu lembrei e eu superei Isso tudo eu sou porque confesso eu ludei Relaxo com baby branca mas só que só ganho Esse niggai falam bue Doi cor com sucesso da grega Faço isso pela femme Querem nos tirar do game Esse niggai falam bue Deixa o motão na vencer Sabem que aqui perdem head Dono uma faca mas não sai da frente Esse niggai falam bue Faço pra tua game Baby faram fater Aqui ninguém quer saber Esse niggai falam bue Faço pra tua game Baby faram fater Aqui ninguém quer saber Eu não quero não hablo contigo Vista nos picos Vem se curta o cupem a faca ou então os pisos Reira que fit barrem em sigilo Ficam malikes por causa do brinjo Meira ta inveja Tamo a bater mas ninguém é Karateca É muito treino mas não a Karateca Davamos tanto aqui fica as careca Vou lhe matar só assim Madafacas que era o nosso fim Eu não posso dizer que elas hoje já querem por canso Eu já sei quem é o chico Obrigado.